Um grupo de 32 brasileiros e familiares palestinos deixou a faixa de Gaza nesta quinta-feira e agora está no Egito aguardando a repatriação 14 crianças e adolescentes estão entre os que conseguiram cruzar a fronteira pela passagem de Rafah O governo brasileiro enviou um avião carregado de ajuda humanitária que deve pousar no Egito na manhã desta sexta-feira pelo horário local A mesma aeronave vai trazer os brasileiros e palestinos A volta ao Brasil está prevista para amanhã de sábado na base aérea de Brasília Para quem ainda está na região de conflito, a situação se agrava a cada dia Um relatório da ONU divulgado hoje afirma que toda a população de Gaza enfrenta níveis críticos de insegurança alimentar Uma em cada quatro famílias, o equivalente a meio milhão de pessoas está em condição considerada catastrófica, que junta a fome extrema com a exaustão o que limita a capacidade de sobrevivência Nesta sexta, Israel divulgou imagens de uma rede de túneis que, segundo o exército, chegava até as casas de líderes do Hamas Este outro vídeo mostra o momento da destruição de um dos túneis de Gaza No norte do território palestino, os confrontos se intensificaram Comandantes do Hamas avisaram que não vão mais negociar a libertação de reféns até que Israel suspenda a ofensiva militar A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você Baixe agora o aplicativo do SBT News Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia A informação em tempo real, na palma da sua mão A informação em tempo real, na palma da sua mão A informação em tempo real, na palma da sua mão A informação em tempo real, na palma da sua mão